Gente, o LG resolveu fazer uma homenagem pra mim, LG. Essa skin aí, icônica. Fale um pouco mais sobre ela. Mano, essa skin tem um poder milagroso. Quando eu coloco ela, automaticamente, fico 800% melhor no PVP, nos caras. Automaticamente. Eu já acho que eu não consigo andar sem bater agora, já. É porque a outra skin lá, LG, você tá de moletom, e moletom é pesado, você fica meio duro assim e tal. É pesado, pesado. Agora, você não se sente mais leve? Mano, sabe o que eu sinto, mano? Farta. Tá uma skin minha de óculos agora, porque agora eu tô usando óculos, né? Tava tendo uma skin de óculos agora. Ah, verdade. Tem que fazer. Ó, gente, eu chamei vocês três aqui pra jogar esse minigame. Eu não falei pra eles, galera, o que a gente ia jogar. Iniciei, não quero saber, não. Você. Ih, é a catcine. Eu não quero saber. Tá, mas tem uma catcinezinha aqui, mas não tem nada a ver. Tô te contando, mas agente, eu não vou arriscar a vida dos meus agentes. Você consegue imaginar o que ia acontecer se o azul void pegasse a coroa? O azul void tá quebrado e nenhum agente não estraga as regras. Destrua o universo. Não com a segra. Tá bom, eu vou lidar com esse problema sem a ajuda deles. Eu não entendi nada, é vocês? LG é bilingue, velho. LG é bilingue. Tá, beleza. Eu tô falando, mano, isso aqui é a continuação dos mapas lá que a gente jogou. Vai ter que chegar aqui no C aqui, ó. Olha o portalzinho, o mesmo portal lá que a gente demorou duas horas pra passar. Portal Mabry, portal Mabry. Meu Deus, Parkour do Fim do Mundo 2. Opa, galera, serve. Se inscreve no canal Armandade, tá bom? Para de falar. Vamos entrar, galera. Caraca, que merda, mano. Caraca. Gente, não foi o editor, hein? Foi de verdade que eu morri. Este mapa, a gente encolhemos, a gente encolhemos. Mano, como assim? Gigante. A gente encolheu, mas dá uma sensação de foto realismo, né? Dá uma sensação esquisitíssima, velho. Vamos para o outro. Pô, da hora. É. Porque, tipo assim, o mapa, ele é escala gigante. Na verdade, a gente não encolheu, mas olha como que até... Não sei, parece que a gente encolheu de verdade. Vamos explicar. Eu achei doido, mano. Mas esse caminho aqui tá bem legal também, esse parkour. Tá fácil, eu gostei. Eu vou fazer o parkourzinho aqui. Conhecendo esse aqui, é só esse aqui que vai ser fácil, viu? Tá, eu tô errando. Eu não sei se esse mapa é grande, não, gente. Eu só trouxe seis pra jogar aí. Oi, tem uns... Vocês estão vendo esses fantasmas? Tem que ser mais rápido que ele, eu acho. É o tutorial. Não é nem... É, ele é o nosso inimigo. Ah, sai daqui então. Ó o Harz saltando todos os parkour, Harz. Ai, eu tô fazendo um parkour aqui, os fantasmas estão junto comigo. Aí eu tô enxergando. Não deixa a gente passar, né, Nath? É, eles passaram já. Não vou passar, não. Cadê os seis? Eu tô atrás de você. Você também é, NG? Dá pra derrubar ele no Fernando. Mano, se eu me levantar, vamos tentar derrubar ele. Dá dois tapas nele. Ai, droga. Droga. Cai duas vezes. Tá cansando. Bora, 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 bora. Pedrux, não erra. Não erra, ele tá atrás de você. Quem é isso? Ó, galera, tem que... Mano, como... Eu tô encafifado. Como que o cara fez isso aqui? Eu sei como que ele fez, Pedrux. Eu sei como que ele fez. Como que ele fez isso, cara? Eu sei como ele fez, porque eu peguei uma cópia do mapa, eu entrei no criativo e fui dar uma olhada. Como que ele deixou o mapa grande? Ai, consegui. Ai. É surreal o que esse cara fez, velho. Mano, eu passei no primeiro vídeo aqui com o Pedrux. Olha isso! Ele vai mostrar os bastidores do mod aqui, do maluco. Ele vai mostrar os segredos dos portares da Geringon. Não, e eu falei mod e não tem mod nisso aqui. Não, isso aqui é um mapa normal. Não tem mod, não tem nada. O que é isso, velho? Eu não tô conseguindo passar. Como que ele fez isso, velho? Consegui. Tem umas partes que tem gelo azul pra correr mais rápido. Cara, olha a ametista lá, Pedrux. Você que gosta de ametista? Tá chegando. Tá chegando na ametista. É, o Pedrux que gosta da ametista, ele vai entrar no mundo de ametista ali, ó. Gigantona. E ametista, né? Ametista? Não tem empurgado. Não tem empurgado. Esse mapa aqui é muito bonito, velho. Mano, detentei bater nele pra derrubar ele. Não funcionou. Mano, tá mal na crafting table. Nossa, olha aqui, velho. Craft table, que bonito. Cadê os seis? Poxa, eu pulei no slime e não deu certo, mano. O mapa é tão grande que nem carregou, velho. Tô ficando com dor de cabeça, rapaziada. Por quê? Porque esse negócio tá me dando dor de cabeça esse mapa, mano. Mas se for no parque de diversão e naqueles brinquedos super altos, você olha pra baixo e você fica mal? Mano, mas é porque eu tô vendo os bloquinhos pequenininhos aqui do meu lado e os blocão gigante. Ô, Pedrux, a gente escolheu, Pedrux. A gente só encolheu só, velho. Sabe por que que a gente escolheu? Tá meio cheio do mapa. Agora eu quero entender a história, tio. Por que que a gente encolheu? Então, o problema não é entender, o problema é que eu não conseguia traduzir. Eu lembro que no mapa passado a gente tava fugindo de uma desastre e não sei o quê. E aí agora a gente encolheu. O Zé deu picadinho. Mano, vou passar mais um. O que isso é terra, velho? Mano, eu tô aqui mó tempo passando e finalmente, galera, o Raul chegou até mim. Ele tá na frente, gente. Não pode deixar ele na frente, não. Bora, Zé, bora. Ah! Eles sempre voltam, seus bobos. É, ó. Ele é tipo um ghost, cara. Quando tu morre, ele volta, porque você tem que ganhar dele. Gente, eu tô em cima da mina já. Nossa, tá muito estranho isso aqui, velho. Tá muito estranho porque realmente dói a cabeça com o Pedro que você falou, velho. Tá bem, Raul. Ele tá aí, morrendo. Mano, o Raul virou uma buvuzela da Copa do Mundo do nada. Mano, olha o tamanho desse trilho. Não sai, velho. Não sai do lugar. Não tô aguentando mais. O LG, vem cá ver. Olha o tamanho desse trilho de trem. A porta tá se movendo, mano. Eu tô aqui na frente. Chegando. Ah, eu voltei. Caraca, que bonito o trilho. Mão bonito, né, velho? Tinha o Pedro que chega aqui. Calma. O Pedro que tá passando mal, né, jogando? Eu tô passando mal aqui, velho. Ai, que isso. Esse aqui é um mapa pra quem... Como que é o nome? Eita, eu passei. Nossa, velho. Dá muita impressão que eu tô muito pequenininho, velho. Eu tô do tamanho de dois pixels. Ah, cara, eu pulo no slime e ele não me joga pra frente. Eu tava tendo esse mesmo problema, Raul. E cai bem no meinho, velho. Pessoal. Ai, meu, o negócio me deu... Oxi, NG aqui no seu. Oxi. Ué, eu não entendi. Cara, se você demora muito na plataforma pra se ajeitar, ele simplesmente volta. É porque o carinha que tá de fantasma aí, ele passa você. Meu Deus, então tem que fazer bem rapidão. Passei. Nossa. Por isso que o ideal é, tipo assim, antes de você ir longe, é você morrer e aí ele volta. Aí você tenta passar na frente dele. Cara, esse mapa aqui é muito doido, velho. Nossa, agora que eu vi ali, ó. Tem 22 checkpoints de 40? Essa bandeirinha ali que aparece do embaixo é o quê? Checkpoints, né? Total. Você passou 22. Vamos ver, deixa eu ver. Checkpoints. 23, são 40 checkpoints. Ai, consegui, passei. Agora eu acompanho o LG aqui. É isso. Nossa, depois de 40 tentativas eu passei essa, Pedro. Por que que eu tô em cima aqui? Exatamente, eu também não sei. Eu demorei muito pra passar. É muito difícil, velho. Cadê vocês? Ah, vem aí o pessoal aí atrás, aí, ó. O Delete mandou... Ah, eu tenho problema, ô. Vocês ficam zoando aí. Todo mundo tá tão... 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 Meu Deus, velho. Cadê o Haars? Eu tô lá na azul ainda. Boa pergunta, boa pergunta. O que que você tá achando do mapa, Haars? Tá com duas cabeças também? Eu, eu... Não. Os caras estão bêbados. Nossa, essa parte que é tão simples, eu não tô conseguindo. Peguei mais um checkpoints. Peguei outro checkpoints. Mano, eu sou muito bom no parkour, velho. Na moral, viu? É, já falei pra você. Você é profissional. Você é o melhor player de parkour da Irmandade. Olha, olha. Mas você é o melhor de todos os tempos da Elétic. Ó, ó. Nossa, ó como que ele vai. Olha como que ele vai, velho. Caraca. Não, eu acho que tá gravando, cara. Porque assim... Nossa, velho. Porque você sempre é ele, cara. Eu fiquei surpreso com a jogada que eu fiz aqui agora, hein? Quantas mortes você já tem? 47. Você, Eliger. Eu não quero comentar. E aí, Eliger? Quantas mortes? Fala aí, mano. 32. Ele bota mais 26 na conta, tá bom? O Eliger falou assim, quando ele coloca essa skin aí, ele fica próprio aí, né? Nos minigames. Não, mas é no PVP, não é no parkour. E você, Harz? Você tem alguma skin especial, Harz? Quantas mortes? 50. 50! Deve ser 50, sim. O que você coloca o que faz? Ah, entendi. Ai! Por que, Pedro? Quantos você tem? 276. Nossa! Mas eu tô na frente do Harz, hein? Vai lá, Lugei! Não, você se morreu mais, velho. Não, mas doideiro, velho. Agora tá supimpa a situação. Agora eu cheguei numa parte fácil. Ai, que droga, velho. É muito difícil aqui. Ei, Harz. Tadinho do Harz. Tem dó dele. Você pode ter progébido. Eu tenho pena de você, Harz. Tadinho. Tadinho do Harz, galera. Mano, eu tentei pular na plantona que tinha aqui, mas eu lembrei que ela é falsa. Ei, acontece, Pedrix. Tenho pena de você, tá bom? Tenho pena de você, Pedrix. Ah, eu acho que eu não posso ir direto. Eu tenho que parar ali, velho, de fazer um negócio. Olha aí, só nesse pedacinho aqui eu ganhei 10 mortes. Quantas mortes você tá aí, Deleto? 61. Ai, é só, mano. Tudo ruim aqui nesse grupo. Mano, mas eu tô 61. Se você tá escondendo, ele deve ter parque de 100, mano. Tenho certeza. Tudo ruim. Eu tô com 61, mas eu tô lá na frente, né, Pedro? Deixa eu chegar aqui. Não, relaxa, que agora nem eu chego. Caraca, velho. Isso aqui tá difícil e não é tão difícil. Nossa, eu quase consegui dar... Mas não tá difícil esse pedacinho aqui, velho? Como é que passa da peninha? Não sei. A peninha você... Cara, honestamente, a peninha eu não sei. Mas ele fica flutuando. Mas é, pra frente. Então, aí sai do bloco e aí depois eu fico voando e não cai nunca. Ai, eu pulei no negócio verde ali, não quiquei? Vai. Você tava escondendo espaço, então. Vai. Aí, consegui, velho. Vai. Consegui, consegui. Boa. O meu boneco não pulou. Não consigo, galera. Alguém quebrou esse bloco aqui, mano. Tá faltando um bloco. Tem certeza, não é possível? Com certeza é isso, Pedro. Quando você entra no criativo, o timing fica vermelho. Fala mesmo. Como é que você tá me dizendo? Segue aí, não adianta. Teve uma vez aí que eu entrei, ué. Why? Why? Eu parei com essa vida aí. E se o negócio tá vermelho, não tá? Não tá, não. Dede, você tá na parte do Nether já? Não. Mas, tem que ver o portal do Nether, velho. Chega aqui. Tô entendo. Então, o LG tá na frente. Agora tá. Eu sou o LG. Mas não por muito tempo. Aí, cheguei na parte do Nether. Cara, como que... Não, olha que coisa... Eu não sabia que isso aqui era possível no Minecraft, velho. Não sabia que isso aqui era possível. Fazer um mapa desse, velho. Fazer... Você quer declarar alguma coisa? É só textura, eu acho. Pedro, você quer declarar alguma coisa? O Har, se eu falar pra você aqui... Pedro é um espectador. Ninguém vai comentar mesmo isso? Olha o Pedro. Olha o Pedro. Olha o Pedro. Que negócio é isso aí? É isso, mano. Que safado, rapaz. Eu estava querendo ver. Eu estava querendo ver o que o Delete falou sobre o timer vermelho. E é verdade, mano. Ah, é, né? Aí você já aproveitou que você estava aí, né? Não, eu estou no mesmo lugar que eu estava. Os lentes blocam na frente, né? Só que os bloquinhos pra frente. É a mesma coordenada é X. A Z é diferente. Cara, o NPCzinho aqui, o fantasma, ele fica passando na minha frente e eu volto pra trás, velho. Meu fantasma chega e ficou assustado com o movimento. É porque é o seguinte, se o cara terminar o percurso primeiro que você, você perde, entendeu? Ah, eu ia pular pra dar o checkpoint hoje, né? Ah, que susto. Eles me assustam aqui. Estou estourado no Delete, velho. Você é louco. Calma, galera. Desculpa aí. Ó, cachorro. O áudio voltando é o áudio estourando. Mano, foi o maior áudio que eu já vi na minha vida, velho. Mano, essa parte aqui é o Delete. Não para o Delete no Vale. Ai, cara. Por que vocês me chamam pra gravar essas coisas? Mano, eu estou perando 100 mortes. Eu estou com 83, velho. Eu estou com 86. Eu estou com 2 já. Eu estou com 120. Caraca, como é que eu faço isso? Meu herói. 120 mortes na frente do Harz. Pior é isso, cara. Pior pra que lindo, cara. O cara morreu mais que eu e está na minha frente ainda, velho. Meu Deus do céu, velho. Harz, relaxa que eu tenho um truquezinho muito fácil pra te ajudar, velho. Nossa, essa é a mais difícil, velho. Com certeza. Você quer deixar o seu timer vermelho, Harz? Tô? Naquela ferramenta do governo lá? Eu tenho uma ferramenta do governo, Harz. Mano, o Delete está lá na frintona. Ah, e o cara passou na minha frente e eu perdi o time aqui, velho. Eu vou ter que ficar em cima da porta. Consegui, Harz. Eu consegui. O dispositivo do governo estava ativo. Meu Deus. Mano, olha só os caras cheatando e rindo. Vocês não têm vergonha, não, gente? Aqui é a nossa válvula de escape. A gente não cheita em nenhum outro lugar pra chitar aqui. Como eu vou passar o cara se ele está fazendo parkour e ele espera a plataforma e o time? Não! Ué. Oroz, isso aí é difícil, mas você tem que acertar os três, ó. E tem que pular no final ainda. Cara, eu vou zerar esse mapinha aqui. Eu não entendi aquilo ali, velho. Vou zerar esse mapinha aqui em um vídeo. Ah, eu cheguei a 100 de duas mortes já. Mano, eu estou com 37 checkpoints e de 40. Está no final. Oha! Estou ficando style. Já? Eu acho que eu vou, hein, galera. Eu acho que eu vou conseguir, hein? Cara, tem que ir muito devagar aqui, velho. Tenho 8% de certeza que você vai. Cuidado que tem que ir muito devagar aqui, velho. Galera, tem que ter os dedos ágeis, velho, pra jogar esse segundo game aqui. Ah, eu consegui, mas soube. Ah, é porque o outro cara passa, né? Mano, tem que ser muito habilidoso. Eita! Danati, qual é que foi que você está? 38. Boa! Eu estou perto. Galera, pode deixar, gente. Eu vou honrar nós. Pode deixar, mano. Pode deixar. Estou deixando. Vocês vão honrar a gente, né? É só... A gente não está com os bagulhos vermelhos. Eu vou passar também, ô Mundrungo. Ai! Estou com a skin PVP, você acha que não? O LG está atrás de mim. Vamos, LG! Bora! Bora, porque não dá pra conferir qualquer amigo, né, Jack? Tem um House no grupo aí que não confia em mim, você viu, né? Não, se o... Se o LG... Não, tudo bem, House. Tudo bem, House. Você quer se retratar nessa altura do campeonato, House? Não, deixa eu falar. Se o LG ganhar de cima, você vai ter que usar a skin de cuequinha, filho. Eu? É. Ah, então, peraí. Então, a minha skin de cuequinha é uma humilhação pra você, House? Então... É, que é mesmo. Você vai se retratar e conseguiu piorar isso mesmo, House? Se eu vou ter que usar a cueca aí, sendo que eu passei... Vou passar o mapa. Imagina o Hearsk aí, na terceira fase. É, meu Deus do céu. Não dá, Pedro. Não deixa em paz, velho. Eu só quero morrer, velho. Não deixa em paz. Não sei o que é o que é o Hearsk, velho. Não sei o que é isso aqui, cara. Você já passou já essa partezinha aqui ou não, gente? Eu não tô enxergando os blocos. Eu tô no 40, só falta um pra mim. Ô, louco. Dá uma olhada pra cima também, Hearsk. Você não vai cair, não. Nossa, é muito difícil, Hearsk. Eu preciso olhar pra baixo pra ver esse daqui. Eu só vou olhando pra ver. Deixa eu arrumar na cadeira. Ai, meu Deus. Eu tô fazendo as coisas erradas aqui, velho. Meu Deus, é difícil, velho. Mano, tem um pulo no 40, mano, que é periculoso. Já tá no último. Consegui, hein? Eu já consegui, hein? Eu já consegui. Yo! Eu tinha de crack no próximo vídeo, cara. Eu não. Ah não, tá com vergonha, né? Caraca, eu empaquei aqui numa fase. Ah, delete. A gente não ganhou. Por quê? Aquele cara, ele roubou a coroa antes da gente. Que? Exatamente. Como assim? Que safado. A gente precisava descer a coroa pra salvar o mundo. E o Blue Void, que era o inimigo, ele conseguiu roubar. Olha aí, ó. Galera, por que que tudo ficou preto aqui do nada? Qual é o KC? Não tá pra vocês, não? Pra mim, não. Ficou preto e depois voltou pra mim. Ficou preto e eu caí no buraco. 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 Será que você deve passar pra passar pra ele? Acho que sim. Se a tela começar a ficar preta, você vai descobrir. Gente, eu empaquei nessa fase aqui, ó. E olha quem que tá aqui comigo já. Hears e Pedrux, velho. Cansaram eu. Muito fácil, né? Taquei empacado? Eu vou desempacar aqui, ó. Mano, eu empaquei. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo isso aqui, velho. Agora que eu não consegui mesmo com vocês aqui na minha tela. O LG já tá, já tá, sei lá, pegando uma aguinha, um café. Já acabou. Eu tô no espectador aqui descobrindo como que funciona esses blocos gigantes, mas não vou contar, não. Não conta, não conta. Terminou o expediente. Agora, eu vou esquecer uma roupa no varal, que eu te olhou, tava complicado. Cara, é muito difícil isso aqui, velho. Ai, passei, graças a Deus. Ufa. Quero bem pra você passar o 40. Eu passo rapidinho. Vamos ver. Nossa, essa aqui da parede aqui é... Tá batendo os outros? Dá, dá, dá. Nossa, ninguém... O truque é esse, tentar subir em cima da parede. Ah. Ah! Não! Acho que não precisa, não. Dá pra passar na moral. Caraca, velho. Ah, subi em cima da parede. Cara, eu subi em cima da parede e eu me joguei no buraco. Aí, ó. Caramba, eu pulo em cima da slime num coisa. Você não pode apertar espaço. Aí, tô na última. Meu Deus, boa sorte nesse pulo. Tu passou um pulo? Passei de primeira. Eu demorei 40 mil tentativas, vocês não tem ideia. Que ele só era ruim mesmo. Esse aqui do ladinho? É, mano. Pra mim ele é muito difícil. Nossa, eu passei de primeira, velho. Não sei como. Agora eu tô errando. Aí, passei de novo. Mano, pra mim é muito complicado. Ai. Nossa, essa ideia é difícil, hein. Eu não quero nem descobrir a lore do mapa, mano. Eu só quero descobrir como funcionam esses blocos. Ai, não acredito nisso. Exatamente do mesmo criador do outro mapa, velho. Meu Deus do céu. Só que o outro tinha cobrinha, né? Esse aqui pelo menos não tem cobrinha. Mano, esse mapa aqui é muito bem feito. Eu sei que vocês estão loucos pra saber como que a gente encolheu no Minecraft Vanilla. É. Mostra pra nós. Bom, o pessoal tava louco pra saber como que esse mapa é feito. Gente, ó. Quando você entra aqui no criativo, eu olhei aqui pra ver qual que são os blocos que ele texturizou. E quando eu entro aqui na aba de blocos, todos os blocos tão normal, velho. Olha isso. Tá falando que tem barreira aqui. Então, aí você quebra as barreiras, Pedro? Que você não vai imaginar, velho. Todos esses blocos são blocos musicais, velho. Mas como que ele conseguiu fazer isso? Então, olha só. Quando você coloca um bloco musical, ele vira um bloco de uma cor. Aí você tem que ficar batendo nele, ó. Ele vai virando um bloco de outra cor, tá ligado? Olha isso. Mas como que ele conseguiu todas as cores do universo pra tudo? Eu não faço a mínima ideia, velho. O cara texturizou um mapa desse tamanho usando bloco de música. Pera, pera. Eu tenho uma teoria. É, que da hora. Estou mudando de cor, ó. É isso. Se você quebrar alguns blocos, você quebra a palheta de cores e vai bugar tudo, quer ver? Olha ali, ó. Você buga. Ah, o bloco aqui tem em baixo a feta também. Por causa que no bloco de música ele tem vários tipos de músicas. Tipo, por exemplo, estilofone, piano, guitarra, blá, blá, blá. Olha, eu quebrei o chão. O chão de areia. Olha isso, velho. Cara, que doido, velho. Eu não imaginava que tava fazendo isso aqui no Minecraft, velho. Cara, eu tentava fazer isso aqui. Pera aí. Que loucura, cara. Que cara criativo, velho. Cara, se dá pra fazer isso aqui em bloco de música, ele é sim. Isso é um teste. Nossa. Acho que não deu certo. Desculpa. Gostei. Fiquei feliz. Tinha barreira, gente. Tinha barreira por bloco de TNT. Ah. Meu Deus. Que doideira, cara. Ah, deslagou. Quebrou o mapa. Mano. Ah, não deslagou, não. Também deslagou. Cara. Ó, galera. A gente tá gravando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixem muito like. Esse mapa aqui foi o mapa mais complexo que a gente já jogou. Então, se vocês quiserem ver mais, deixa o likezão aí. Se inscreve no canal. E a gente vai nessa. Falou.